Muito bem, meus amigos, falando aqui sobre a Câmara Municipal de Ourinhos, ontem sessão da Câmara, onde tivemos aqui os vereadores discutindo vários assuntos e um assunto que nós achamos pertinente a mostrar para vocês é com relação à fala da vereadora Roberta Estopa, ela que é do PT e ontem fez aqui, usou a palavra para defender alguns requerimentos, ela pedindo informações com relação a cargos comissionados nomeados na nova pasta na Secretaria Municipal de Inclusão, tão propagada pela administração, essa Secretaria de Inclusão Social, que muitos falam que foi criada apenas para que o prefeito Lucas Pogai pudesse remanejar cargos comissionados que foram exonerados a mando da Justiça nessa pasta e também na pasta de planejamento. Bem, e ela pergunta, ela deixa claro que ela não sabe, não tem informações com relação tanto à nomeação do secretário, secretário que é o Caio Lima, como também da secretária adjunta. Lembrando que o prefeito Lucas Pogai, até a prefeitura anunciou que o Caio Lima, está aqui nessa matéria, seria o secretário e a Leia Brizola seria a secretária adjunta, ela que na verdade pertence ao quadro da AADF, presidente da AADF, Leia Brizola seria secretária adjunta. Mas até o momento não houve a nomeação da Leia como secretária adjunta, ela apenas foi anunciada, mas não aparece aqui no Diário Oficial do Município a sua nomeação oficialmente na Prefeitura de Ourinhos. Porém, já foi nomeada como assessora da secretária adjunta, tem já a nomeação, por exemplo, da Cátia Aparecida dos Santos, que era diretora de patrimônio histórico na Secretaria de Cultura, com salário de 5 mil por mês, e agora é assessora de secretária adjunta na Secretaria Municipal de Inclusão, ganhando 5 mil reais por mês. Mas como pode ter assessora da secretária adjunta, mas não ter a própria secretária? Então, isso foi questionado pela vereadora e nós vamos ouvir a fala aqui da Roberta Estopa. Informação, quais são os cargos, função e local de trabalho, senhor presidente, das pessoas que estão nomeadas e trabalhando na Secretaria Municipal de Inclusão? Haja vista que saiu a nomeação dos cargos comissionados, secretário municipal, assessor de secretário. Então, a gente pede, porque a gente gostaria de saber onde está funcionando essa secretaria, e não só os cargos, né? A gente gostaria de saber quais são os servidores municipais que estão trabalhando nessa secretaria e em qual local eles estão trabalhando. Então, a gente apresentou esse requerimento, que a gente encaminha para a Secretaria Municipal de Inclusão, e a gente apresentou também, esse é o requerimento 1469, e a gente apresentou também o 1480, porque em 15 de julho saiu uma matéria que, sobre a divulgação do nome do secretário municipal, né? E da secretária adjunta. E aí, eu peço para o Adriano colocar a foto da matéria que saiu no site mesmo da Prefeitura. Então, ali tem a data, né? 15 de julho. Então, em 15 de julho, foi amplamente divulgado o nome da Leia, da DF, como secretária adjunta. Porém, até a presente data, ela não foi nomeada. O último diário oficial que saíram nomeações foi o 1554, de 31 de agosto. E tem uma curiosidade aí, né? Não foi nomeada a secretária adjunta, mas foi nomeada assessora da secretária adjunta. Então, foi nomeado assessor de um cargo vago. Então, a gente não foi feita a nomeação, a gente não sabe o motivo, então a gente está perguntando isso, tá? Então, conforme aí a matéria que saiu, que está ali na... que a gente vê ali, desde 15 de julho foi anunciado o nome dela, não sei os motivos, né? Então, eu estou pedindo, o mandato coletivo em frente está pedindo essa informação. E por que que tem assessora de uma secretária adjunta e não tem a secretária adjunta? Então, o que aconteceu? Qual foi o problema aí que a Secretaria de Inclusão teve para fazer as nomeações? Então, a gente pede essas informações para essa secretaria, que é uma secretaria nova, recém-formada, devido à alteração aí, à mini-reforma administrativa feita pela gestão municipal. E a gente pede informações para saber como é que essa secretaria está funcionando, né? Esses dois requerimentos dão conta disso. Obrigada, Sr. Presidente. Tá, então, né? Um pouco do absurdo que acontece aqui nessa atual administração. Foi feito aqui o anúncio da Leia Brizola como secretária adjunta, mas não foi nomeada até então, mas a sua assessora, né? Já está lá trabalhando, já está nomeada no cargo sem ter, né? A própria secretária, né? Ou seja, a sua superior de imediato, que seria a Leia. Então, não há por que nomear uma assessora sem você ter alguém para servir ou, então, para fazer o assessoramento. É uma assessora de ninguém, né? Porque se não tem ainda a nomeação da secretária adjunta, não precisaria ter já a nomeação da assessora, já que ela não tem como assessorar ninguém, né? Aqui, e recebendo o salário de 5 mil reais por mês. É isso, é a gestão do prefeito Lucas Poccai, né? Que fez aí a renomeação de vários comissionados considerados ilegais pela justiça, que ele acabou exonerando numa semana e depois de duas semanas renomeou de novo. Então, quer dizer, qual que é a prioridade? Qual que é realmente o objetivo dessa administração? Ter o cargo só para receber o dinheiro ou para trabalhar mesmo? Fica aqui, então, a nossa pergunta. Esperamos que a Prefeitura de Ourinhos possa nos responder.